para o cálculo do adicional de periculosidade, incidem, dentre outras, as seguintes verbas, gratificações, prêmios, e participações nos lucros da empresa. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 193. Parágrafo 1º. O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado 1. Adicional de 30% sobre o salário sem os acréscimos. Resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa.